o tempo minha mão tremula aguentará assegurar a pena então serei breve acredito que o demônio que pensamos ter matado no esgoto conseguiu escapar da morte me usando como sua próxima hospedeira por favor venha até mim no corão de caveira se puder você é a única pessoa em quem posso confiar para me ajudar minha vida está em suas mãos é a irmã otávia não vai ter muita sorte não não mesmo olá rapazes como é que vocês estão espéciei jovem vamos ver mais um episódio de w4 e nesse episódio com os dois druidas entregando a posição de asteroth para lilith ela precisa agora ir até lá e libertá-lo em troca é claro de um certo favor que ela precisa muito e com isso seregris está sendo atacada e dor não precisa de nossa ajuda mas de maneira vamos ao nosso pequeno rito padrão pega o híbrido e chama os amigos e bora se divertir mas deixa que eles já vem cá que as corações se não for inscrito e aproveita se inscreve bora lá eu acho que agora a gente vai ver o fim da vamos ver o fim da saga da irmã otávia eu espero que não mas não deu muito certo não eu sabia que você não tenho muito tempo você precisa realizar gritos de sangue exorcizar demônio o que eu não posso eu acho que você precisa do meu livro de orações mas o cálice está perdido precisa conseguir novo onde o margrave matvei ele é o guardião do cálice tome cuidado ele é desconfiado talvez você precisa enganar por favor depressa ali compadre matvei nós temos o item de orações o livro de orações dela a gente precisa resgatar o cálice não falei que esse último livro ou não falei que esse último exorcismo é da merda cadê onde é que tá tá aqui nossa vamos dar tp para margrave o porquê que aquele cálice que a gente usou no último foi para lá em margrave não sei o porquê mas enfim só para dificultar nossa vida mentirinha é tão raro ouvir notícias de que ouva chat quanto mais da própria reverenda madre estou honrado aqui precisará ser consagrado primeiro é claro ungido no sangue dos pecadores a bandidos merecedores escondidos nas cavernas a leste ah que legal onde? aqui? então vamos correndo vamos correndo que eu quero como fala quero ver se a gente consegue salvar meu irmão Otávia vamos 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 na verdade eu não quero vocês não quero eles quero eles uh tenham bastante vocês né Ó, tem mais aqui Vamo, vamo Tava, eu tava mexendo na... Nas armas, nos acessórios, nas coisas assim Aí do nada acabei clicando Num carinha E fica do lado do portal Com coisa azul Aí ele me deu uma carta da madre Não Ele é chato Mas o irmão Otávio é legal Ele ficava aqui Mais ou menos Aí eu cliquei sem querer Aí ele já iniciou Eu... Ups Ah, graças à luz Você está de volta A irmã piorou Ixi Logo depois que você saiu A irmã Ela... O demônio dentro dela Está falando através dela Ela está sentindo muita dor Então a gente tem que fazer um negócio rápido Cale-se Aqui Vou posicioná-la enquanto você se prepara Temos que nos apressar Vamo lá Ah Oh Oh Veio ver sua amiga mover Por favor Salve-a Vai, Enarius Ao derramar meu sangue perverso Que ele seja purificado em tua luz Que a luz preencha a escuridão dentro de todos nós Que a luz expulse a escuridão Ai, ai, ai Vamos Pai Expulse este demônio Eu sabia Eu sabia Que você estava envolvido em algo Olha Que filho da mãe Ele veio aqui atrás Pare agora mesmo A reverenda madre saberá desta heresia Eu verei todos vocês queimarem Ixi Pai, me perdoe Nossa Estou com ele Acabei com isso Que a luz purifique a maldade Basta Cansei Disso Hum Congelou ela Não Conseguiu Agora você vai apanhar Seu filho da... Por favor, diga alguma coisa Por favor, acorde Está muito frio aqui embaixo Louvada seja a luz Deu certo Sim Você fez um bom trabalho O demônio foi realmente banido Estou impressionada por ter conseguido copiar o ritual tão rápido Levei séculos para dormir Irmã Otávia Você está bem Mas Essas Pessoas se envolveram em blasfêmias do pior tipo Mentindo Roubando acessórios sagrados Brutalizando um padre da catedral Eles queimarão na pira Antes que o dia acabe Como você pode se precipitar tanto Quando a reverenda madre É? E o que você vai dizer à prova? Que você permitiu que um cidadão enganasse Tão facilmente sua sagrada representante? Que você abandonou seu rebanho em mar grave E os deixou sem a orientação da luz? Se eu for amarrada àquela pira horrível Então Você Estará lá comigo Toma Toma Acho que Já estou Longe De mar grave Há muito tempo Preciso retornar logo Agora ficou com medo Irmã Otávia Por favor Tome mais cuidado A catedral é mais forte com você de pé Do que em um leito Hum 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 Meu amigo Dê-me apenas um momento E eu o encontrarei lá fora Você merece um agradecimento adequado Ah, que bom que a gente salvou Eu já estava já Obrigada Sei que não foi fácil para fiéis Fazerem o que vocês fizeram por mim Irmã Você salvou o meu garoto Não havia escolha a fazer Se não quisessemos de tudo para salvar Como poderíamos nos chamar de seguidores da luz? Né? Que bom que deu certo Eu já estava já tipo me... Como fala? Eu já estava me preparando Para a morte da coitada Demo Otávia Cadê ela? Ah, é aqui Ah, está aqui Sim Já posso sentir o calor voltando Obrigada Eu coloquei muito peso sobre seus ombros Pedi para você mentir para mim Para se colocar em grande perigo Se você tivesse me rejeitado Não acho que seria culpa sua Mas isso não aconteceu Você me salvou E ao fazê-lo salvou Inúmeras outras pessoas Que ainda posso ajudar E o padre Mativei Você está preocupado Que ele causa problemas? Ele não vai causar Ele vai guardar para si o que viu Espero poder ensinar ao restante do clero A ter um pouco mais de fé Nos membros da sua congregação Quero que você fique com isso Não é muito Mas espero que traga alguma boa sorte Obrigada novamente Você sempre terá uma amiga na catedral Nível 39 Pé no sangue Ganhamos O que é isso? Doença da alma Complete as missões Doença da alma Nas primeiras faturadas Oh Completamos a missão Doença da alma Que bom Agora O que é isso que a gente ganhou? Livro de orações Irmão Octavia Não é utilizado Para a sua classe Deve ser só de mago Será? Eu acho que sim Toda a ação do veneno aumentada Aí a gente pode ir para a nossa missão principal É, vamos voltar para a Dunan E descobrir algumas coisas Mas antes de se livrar de você Obrigado Deu uma certa merda agora Obrigado Vixe, deu uma certa merda mesmo Mas sabia que ele não ia ficar assim Ficou Em pune Sem punição dela Não tem energia suficiente Precisa recarregar Bloqueado Terei que encontrar outra maneira de entrar Procure para os sobreviventes No forte Heldhain Ela vai precisar do Staroff Para alguma coisa Provavelmente deve estar aqui Acho Agora O que que ele pode ajudar ela? Nossa, podia dar aqui, né? Um pezinho básico Cuide para os sobreviventes No forte Ah, tem aqui, ó Aqui embaixo No mapa No mapa não estava marcando Caraca Vamos lá Corre, corre É o que eu estou tentando, né? A mulher com chifres Ah, fera Nada poderia detê-los Não o nosso aço Não as nossas orações Escute-me Preciso encontrar Dona Onde ele está? Em Angon Algum lugar lá dentro Pode muito bem ter morrido Como os outros A luz abandonou este lugar Encontrou o caminho Para o grande salão Vixe Tudo ferrado Mas a gente está recebendo Uns equipamentos Em comum Agora, né? Credo Hum Não É Muito pouco Para dar trabalho Caramba Os caras estavam vindo com tudo Opa, bota lendária Ganhei uma bota lendária Deixa eu ver Hum 52 Causar dano direto O inimigo vulnerável Tem 32% de chances De aplicar topor Eu não tenho isso daqui, né? Gelidez Pô Eu troco Custo de reduzir Da movimentação 4 segundos Eu vou matar elite Inteligência Força Eu Ele só me dá resistências E uma carga de evadir Extra Hum Eu não tenho mais Abserto crítico Véu sombrio Utilidades principais Barreira Granada de fumaça Barreira Você é nada Vulnerável Regeneração de energia Eu não tenho nada igual A isso daqui, né? Gravado Hum Será que vai tirar? Deixa eu ver Não, não tirou Tem que tomar cuidado Porque as coisas De mesmo efeito Eles Eles acabam tirando Hum Pode ser Eu posso 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 manter Eu gostei Eu tô quase 41 É um pouco preocupante Estar quase 41 Porque Eu não posso subir Acima dos 50 Nessa dificuldade Nem na 2 Último suspiro dela É exatamente Quando a gente chega Tipo Não Opa Esmeralda bruta Vamos colocar um pouquinho Vamos Colocar isso Mas Aqui Agora Mas tudo bem Porque eu não sei se eu vou Eu não vou manter esse arco Mas pelo menos eu tenho um pouquinho disso Aqui não tem nada Nossa Nossa Me deu uma Me deu uma engasga agora Tenebrosa Então o que acontece Essa dificuldade A 1 e a 2 Elas só podem ir até o level 50 Depois Depois eu teria que fazer uma masmorra suprema Específica Para eu conseguir Libertar a dificuldade 3 E na dificuldade 3 Aí sim eu posso ir até Acho que eu levo 70 Uh que delícia E no level E Não me engano A gente só pode ter 58 pontos de habilidade Então acho que no level 50 Eu não sei se eu vou ter o suficiente Para completar Os coisas Para completar todas as pontuações Que eu Eu vou ter que vir por aqui né Eu preciso de mais tempo Você não tem muito tempo não Nossa Não tem nada aqui Vamos lá Deu muita merda Muita merda mesmo Encontro o dono Vixe Olha que ele tá viva Ele tá viva Pronto Vou pegar esse daqui Esse daqui Já peguei esse daqui Imbuição Imbuição de veneno mesclada Imbuição de veneno aperfeiçoada Aí o meu imbuição Já tá já Depois eu vou pegar O grau correto Eu não sei Dependendo dos meus itens né Mas aqui eu consigo Aumentar o dano venenoso E depois eu vou pegar um Que aumenta a velocidade de ataque Para cada inimigo Que eu envenenei Então eu vou atacar mais rápido E vou envenenar Quer dizer Vou atacar mais rápido Se não Dá para reduzir um pouquinho de dano Você tem mais sustenho Mais sustenho Mais limpeza Entendeu E aqui depois eu vou pegar Imbuição Que dá 300 chances de acerto crítico Isso daqui Aí a gente completa essa parte Ou seja Eu preciso de Um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis níveis Quando eu chegar Quando eu chegar aí no Quarenta e sete Aí eu vou completar Isso daqui Aí no Quarenta e oito Eu termino Isso daqui Aí no Quarenta e nove Eu termino Isso daqui Aí vai faltar um ponto Que eu não sei onde eu vou enfiar Mas aí depois eu reviso Não, tem situação São cinquenta e oito pontos Vai faltar sete pontos Eu não sei onde eu vou enfiar Mas tudo bem Eu acho Não, porque eu tenho mais pontos Então não vai faltar não Ela ficou irritada, né? Maldição Você viu Iorin pelo caminho? Não Ela ainda não venceu Ainda há uma chance de detê-la Mas não posso fazer isso sozinho Estou contigo Onde ela está agora? Uma antiga câmara Sob o forte Lá é onde Está Astaroth Não o derrotei Como contam as histórias Eu o aprisionei Em uma pedra das almas É o que ela falou Foi o último recurso Eu Construí Aaldaime Sobre a pedra Para conter Esse mal Passei a vida Vigiando o lugar Mantendo esse segredo Para que Astaroth Nunca mais verisse ninguém Nem mesmo O meu filho sabe Me desculpe Por ter escondido Isso de você Mas não podia deixar Um estranho Descobrir a verdade Temos que continuar Siga-me Se você não viu Yorin lá fora Procuraremos um caminho Assim Quando você derrota Um demônio Ele vai pro inferno Quando você derrota Um anjo Ele vai pro céu Não tem como matar 100% Entendeu? Então você Se eles matassem a Astaroth A Astaroth Vai voltar pro inferno E depois vai voltar pra cá De novo Só não tem como Estávamos discutindo O que aconteceu Com a herida Então Lilith invadiu o forte Ordenei alguns guardas Que o escolhem Para fora de Altair Eu deveria ter Ficado com ele Mas a gente não sabe Onde ele está Um, dois Protetores E Yorin Vixi Ferrou-se Então qual que é a única Maneira de você Se livrar De um demônio Ou um anjo A pedra das almas Mas pra você sim Um dos guardiões De dano De dano Que protege Um dos guardiões De dano De dano Que protegeu Se Yorin Agora É só um cadáver Destroçado Dessegurado Por marca de garra A massa de anjo Está em cima Do corpo Mas não há outros sinais Do garoto Ele é importante Pra você Não pra ela Você Expulsou ela Simples assim Ela é rancorosa Acha que não Porque ele deve ter Algum poder Que ela vai precisar Uhum Se é um dos guardiões Será que Não é outro Dos planos Do Mephisto Pra voltar O que ela quer Com o pai Alguma coisa aqui Não Vamos vir pra cá Aqui está A Câmara da Pedra das Almas Que a Pedra das Almas Não está aqui não Ela pegou a pedra Mas sem sinal de Yorin Precisamos encontrá-lo O poderoso Astaroth O próprio Duque Calcinado Preso em uma jaula Que pena Filho do ódio Tem uma proposta Vai me conceder passagem segura Para um lugar Onde não sou mais bem-vinda Em troca Eu lhe darei a liberdade E mais O filho de Toninan Orgulho dele E alegria Sua recompensa Se você me der o que eu quero Você terá Passagem segura Putz Passagem segura Você viu Yorin Sim Ele Lilith O perfurou Com a Pedra das Almas Já era Meu filho Sinto muito Dona Isso Isso não acabou Eu sei o que O que acontece Ainda há tempo Você precisa confiar em mim Encontre-me no grande salão É, vamos ver Porque ninguém sobreviveu Depois de uma coisa assim Se venderam Eu Eu precisava Mesmo depois de proteger a pedra Com o Nafen E a herida O poder do demônio Se esvaiu gradualmente Então Eu me voltei A catedral É o Diamond Sea É uma enorme pedra angular Abençoada pela luz de Enarius O mal abaixo Foi subjugado Foi Por isso que ele não corrompeu E ninguém em cima Nada disso Me importa agora Porque o Diablo Ele foi Como fala Ele tava Dentro da pedra dele Embaixo de Um chama Esqueci o nome do lugar agora Fugiu em branco E ele corrompeu Todo mundo no lugar Inclusive o rei O Leoric E aí o Asterof Acho que só não corrompeu Exatamente por causa Dessa bênção especial Tipo foi muito arriscado De eles colocarem aqui Mas tudo bem Será? Agora mesmo Ele está resistindo A influência do demônio Será? Eles estarão por perto Se rigar talvez Com tantos inocentes Para queimar Astaroth ficará animado Lutará mais Para Para Assumir o controle E ele E ele tem o que Queria De Astaroth Por que ela Ficaria aqui? Eu Eu não sei Para ele Garantir a passagem Para ela Mas enfim Vamos ter que ir agora Para Está acontecendo No evento Começa em 49 segundos Será que antes Da gente Será que antes Da gente Para o principal Dá para dar um pulinho Lá? Nossa Cheguei Cheguei bem A tempo Quase Quase Bem a tempo Né? Gente De legião Caramba É muita gente Caramba Tem muita gente Não vou Ver nada Do que está Conceindo Mas tudo bem Vamos lá Aê Vamos para cá Vamos para cá Legiões unidas Temos um minuto Caramba Todo mundo Tipo Trucidou O negócio Encontra o senhor De brincando Conseguimos 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 O que mais Mais O que mais Tem um grupo Lá em cima Para matar Mas dá Para a gente Vem por aqui Vamos lá Todo mundo Mais para baixo Caramba Tem um monte O que mais Tem um Mago De gelo Que está Soltando Um Negócio Nervoso Ali Aqui No meio Ixi Mais um Servo Vai Vai Todo vapor Aê Não está Mais vulnerável E agora Muita Muita loucura Por aqui Eu sei Que precisa recarregar Eu estou Pedindo de combo Fede tão doido Pronto Eu preciso de mais tempo Caramba Quanta gente Tem um serzinho Tem um serzinho ainda Mate mais inimigos Está ali em cima Temos mais Temos mais Temos mais Estamos Joando aqui Não Vai dar tempo Não Encontro Cerando Cadê A desgrampa tá lá embaixo vamos gente vamos gente caramba crescedor abominação casada eu sei que sim caramba foi muita coisa legiões reunidas evento feito muito gentil agora sim a gente pode continuar nossa missão isso foi uma loucura aliás caramba um monte de coisa já deu pra ver que o clima não tá muito legal aqui não nem um pouco eles eles estão aqui iori pode resistir ele é forte ixi iori 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 por você ixi o o as Sam o Choro, até as lágrimas virarem fogo. Vish! Faça o que quiser, Astaroth. Já consegui o que queria. Tchau, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Espera, especialização... Caramba, tá dando um... Rápido, rápido, rápido! Pô, tá dando um lagzinho... Doído! Watch out, Tarot! Cadê essa criatura? Vamo lá! Vixi! Vamos lá! Fim! Fim! Não, dá pra tirar as nuas... Tem, está aí? E aí Para se... Droga. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Caraca. Vamos lá, está quase. Ae. Ele sabe que já era, né? Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito. Dona, eu deixarei você em paz. É o que dá pra fazer. Hum. Acarimista com habilidade mensa, aumentando a próxima habilidade principal. 290, dá pra gente trocar por este daqui. Alimentado, continuar com barriga ativa. Essa espada é boa, mas essa daqui é melhor. Entendeu? Depois dá pra gente ver um aspecto da hora. Mas essa espada daqui eu vou guardar. E essa túnica aqui também eu vou guardar. Mas o negócio destruiu bem o lugar. É. Yorin. Uma pena. Era um de nós, sabe? Cuidaremos dele e do pai Lilith e Astaroth haviam feito um acordo E nós pagaríamos o preço Nossa presença não foi coincidência Tudo aconteceu exatamente como Lilith queria Nós apenas dançamos conforme a música dela Donan estava arrasado Pensando no luto, não nela Nem em respostas Ninguém sabia o que Lilith estava realmente buscando Ou o que Astaroth havia prometido a ela exatamente Nós precisávamos recuperar rapidamente E precisávamos parar de perseguir os fantasmas dela Mas onde? Pra onde? Lilith conseguiu Mais uma vez algo que ela queria Uma passagem segura Pra onde e pra que? Ela conseguiu isso de Astaroth Que aliás foi derrotada de novo Fazer o que? Mas as tragédias foram altas E assim terminamos o segundo ato Mas o terceiro Ficará nos próximos episódios E eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha aqui É só clicar Coloca um comentário falando que você achou Compartilha com os amigos Isso que é muito importante Se não for inscrito no canal Já aproveita e se inscreve Ativa o sininho Para essa imaginação dos próximos vídeos Muito obrigado e até o próximo Tchau 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 Tchau